Salve, Elba! Tô colocando meu pet deck pra analisar a minha tese aristocrata. Como todo bom e velho deck de sacrifício, eu gero tokens e faço a dança do pingadano. Contudo, meu deck tá baseado em encher a mesa e limpar com mess ao invés de ter um Sec Engine. Parece sempre o controle de mesa. Pode alterar o que quiser. Só peço de deixar o Rata da Brick pra você ainda ter duas mesas... É, ok. Deixa um budget de 80 mangos por carta nova. Tá certo. Tem uma coisa que eu não entendi, Sakone. Você propositalmente tá limpando com o Mess Remur em vez de ter Sec Engine? A primeira carta do deck, Sec Engine. Beleza. Ok. Eu tenho certeza se esse cara vale a pena. Se ele comprasse uma carta, valia, mas... Você pode ter um... Tudo bem. Você vai ver. Você vai ver. Tá certo. Vigilador bom. Se o cara tá remontado volta sempre. Eu vou te dizer que eu já olhei umas 10 criaturas E quase todas eram Seca Outland até agora Esse é um brabíssimo Reaper Chupa Câmbara A Rata da Brick é de fato engraçadíssimo É assim Eu tiraria a Rata da Brick Porque a sua única lenda é a Teisa Ah não, tem o Bartolomé também, é verdade Mas Beleza Se especificamente pediu pra deixar, a gente deixa Ok Endrexar brabo Podia fazer cosplay desse cara Beleza Seu Conrado brabo Eu não sei se eu gosto dele Porque ele só faz alguma coisa Se você conjura ele da mão Forma de Massacre interage com a Karlov Interage Beleza É, eu só não gosto desse regente Liliana Braba Retos Estadé real Puta que p... Caceta Eu não tenho certeza se você quer usar evento de extinção Porque ele exila, ele não destrói E isso vai te morder o bumbum depois É muito ruim pra você Porque se exila, a Teisa não trabalha O Nevo Mestre Blood for Bones Ok Diabólico Acredita que eu não acho que o Dr. Diabólico seja uma boa aqui? Você não precisa soltar nada Devação crescente Você vai ter um monte de Token Ok 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 É, tudo bem Você tem um monte de remoção Mas não é Tão Mara do terror Yep Há o risco dela ser somente melhor Eu não acho que essa carta Seja muito boa Tudo bem Ela vai comprar algumas cartas Mas você já tem abominação Você já tem o executor em... Opa Você fez a meia-noite Eu não gosto do bom vento completado Nessa esfera também Aí sim Toda que o Dr. Morre Tá certo Drawzinho aqui Beleza aqui Conta chance Ok 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 Eu tô estranhando o texto Do Campo das Almas Por que não fala morre? Aqui já era dez Ok Bom, com a Teisa Ok Sua comandante é o que faz isso que vale a pena Certo Certo Sim, o Teisa explica morrer É exatamente isso que faz Ó, o deck O deck tá redondinho Redondinho, viu? A gente vai botar um pouquinho de Draw no deck Tipo um Draw pra encher a mão de volta do zero Talvez um... Um encher de Craven Compa três e tal Não, você tem o Plum Você tem o Rito É, não, não Quero botar um Draw aqui que você compre carta Sem ter nada na mão E vamos colocar mais uns bichos que você queira que morra 37 terrenos Eu acho que dá pra cortar um Mas não bota a mão no fogo Sabe quando, tipo É... Talvez desce pra cortar um terreno Mas não preciso Não vou... Não vou... Arrumar a sana pra me coçar Nossa, esse aqui é o Brilhomica Esse aqui é melhorzinho Inclusive, esse aqui resolveu falando Eu acabei de falar De você comprar a mão Sem ter neve de criatura Falta um Víscera Seer E um Artista de Sangue Eu tenho razoável Ah, na verdade Ele tem o Degolador do Laporte Mas não tem o Artista de Sangue Eu vou colocar de cara Maré do Terror É 100% melhor que Event de Extinção aqui Pronto Bicho BW que faz maldade quando morre Living Death não tem lugar no deck Porque... Que cola, porra Porque eu... Ele vai incidentalmente Encher o cemitério Mas esse não é o objetivo dele Esse gnominho que dá drag Quando morre é ó Quem que é a Elas e o Cor? Eu lembro que a Elas e o Cor Ele é uma bichinha Um mano preto e um mano branco Nada, nada mal mesmo Assim, esse gnomo do mercado é 100% melhor Que o Felipe Busteiro Ganancioso O Ganancioso dá Scrayum e faz um tesouro O gnomo compra uma carta Muito preocupado Muito preocupado com descartar Muito preocupado com proliferar Lito Vingativo, Carniceiro de Malaqui, Drivenod Olha, daí eu talvez concorde Com o Drivenod Essa colônia aqui, eu sei que os bichos Não bloqueiam Ah não, ela não pode bloquear também Esquece É pra custar 3 mana agora Só pra custar 3 mana vai ter que ser raro ou maior Você falou o Link Vingativo, eu pensei no Filateria É de fato Ele com a Taser Eu acabei de falar Pra custar mais do que 2 vai ter que ser um Trigger de morte Violentíssimo O Drivenod 5 mana Ele é 8 barra 3, né Cipada Será que é mais engraçado? Esse é o típico deck Que eu não usaria Não colocaria uma cripta de mana nele Nem que eu tivesse Pastor de pesadelos Se eu fosse colocar Pastor de... Porque eu não colocaria Cripta de mana nesse deck Nem que eu tivesse sobrando Porque eu não tenho o que fazer O deck inteiro custa muito pouco Vou fazer uma cripta de mana Pra fazer o executor MP2 no turno 1 Faz sentido Não é se a gente não precisa Não tem utilidade Você não tá vendo pra... Esse naipe aqui Pera um pouco 1 2 3 4 Nossa, é bizarro dizer isso O deck tem 4 criaturas Que você quer que morram Se o deck fosse meu Eu simplesmente tirava A Rata Dabrik de Urborg E colocava esse bicho No lugar dela Assim, só E boa Ah não É Zila? Não Ainda faz assim Só E boa Não tem um demônio das correntes Cara, só tem uma carta Que reanima o deck inteiro Mas falta um executor Aqui, não falta? Tem um flashback Te falta Aquele bicho De... Plaguecrafter 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 Eu acho melhor Do que o Slam Ripper Quatro mana Três mana Tudo bem Com o playcrafter Às vezes o cara Saca fica um plano em alto Em vez de uma criatura Mas o fato dele Também machucar Quem não tiver nenhum dos dois Eu gosto bastante Ela é demônio Mas tá muito mana Já vou abandonar Minha marca de um Foda-se Vamos esquecer Não vou mais ter bicho Que eu quero sacrificar Será que eu acho Seria muito bom Nesse deck Em vez de Maria do Terror Uma carta Que ninguém lembra Que existe Com um nome Tão simples Então Simples Destrua Seis criaturas Alvo Foda que é seis Mana, não é quatro Mana Eu vou deixar Maria do Terror Porque ela tira Bicho indestrutível Você faz ficha Aqui Se não tem muito Afterlife É verdade? Mas Essa devoção crescente Que eu achei Meio nonsense No deck Tá ligado? Alternativamente Tirar o Lich Vingativo E o Drivenod Pra colocar Dral Não que essas cartas Sejam ruins Mas se esse deck Tem algum problema Esse problema É falta de Dral O Guri Cadáver Te mata Quatro Então eu compro quatro Inclusive metade Da minha vida Criaturinha É não Definitivamente não Não é um Super Duper Não é sexy É só quatro Mana Compre três Cartas Mas eu Continuo insistindo Que isso É o que Falta aqui Uma forma De você Nossa Tomei Bordewap Tomei aqui Um adeus Nossa O que eu faço agora? Sabe? Consegui voltar Pra Pro jogo Então Pinsa é muito forte Mas ela depende De criatura Inclusive Pinsa é tão forte Que ela interage Com a Teisa Será que eu quero Meter uma pinça? Ela A própria criatura Que ganha Ela Com a Teisa Você vai comprar Quatro cartas Ah Tá bem aqui Perfeito Então Bota Embidians Cost E Ancient Craving Talvez Em vez de Ancient Craving Bom Não sei qual Dois mais barato Não faz diferença Colocar o Cinco mana Que você perde X de vida E compra X cartas Sendo X O custo Do seu comandante Porque é instantâneo Enquanto o Custo da Ambição E Craving São feitiços Não Deixa como feitiço Dane-se É pra É uma carta Que é pra ficar Mesmo cozinhando Na sua mão E você jogar Quando você Precisa jogá-la Não é sexy Não é bonito Não é fofo Mas eu acho que Insisto Se falta alguma coisa Nesse deck É draw Tchau Tchau Tchau.